No vídeo de hoje nós vamos conferir a DLC de Five Nights at Freddy's Security Breach Mas Jess, pra que você vai jogar a DLC do Security Breach? Se você nem terminou o jogo original Cala sua boca Ninguém precisa ficar sabendo disso, então Gregory! Gregory? Você está lá? Eu trouxe a sua mensagem Jesus amado Ah, rolou a terceira guerra mundial dentro dessa pizzaria? Olha pra esse lugar, bicho O bagulho tá todo podre O que foi o animal que deixou esse saco de cimento aberto? Tem noção de quanto tá o preço do saco de cimento no mercado? Tô falando, fi Olha pra esse rombo Sacará bomba aqui dentro Não entre aqui dentro sozinho O que a tapada vai fazer? Vai entrar aqui dentro sozinha Jesus amado, isso aqui é um esqueleto de animatronic? Ah, lanterninha Pô, valeu demais, hein, parceiro Se eu achar sua cabeça em algum canto aqui, eu trago pra você, beleza? Você tá de zoeira que eu vou ter que entrar nesse breu do caramba Olha pra isso, galera Dá pra ver um palmo na frente? Onde estabelecimento de jogo de terror tem um sério problema? Em pagar a conta de luz Ó, ó, ó Tem um pedaço de madeira aqui, eu posso pegar? Sentar aquela chapuletada gostosa no animatronic, fi Que isso, mano? Sobrou até pra escada Olha o rombo que tá aqui Tayaram o cimento Essa pizzaria tá querendo matar Aqueles animatronic do caramba pra vir aqui puxar meu pé Olha, olha, olha Esse bicho vai me assustar, não vai? Sabia que ia levantar, filha da mãe Ah, derrubou outra lanterna Olha o parceiro, mas já tem uma Que barulho é esse? Que que é isso? Ó, o Gregory tá falando comigo Tem alguém aí? Socorro Cadê o Gregory? Aqui é onde, ô filho da mãe? Mano, a voz dele tá muito distante Tá, eu tô te escutando, mas eu não sei onde é que você tá Ó, isso aqui Ah, é um walkie-talkie Eu tô escutando Gregory? Eu, eu tenho a sua mensagem Onde você está? Help, algo pegou-me Você não deixa eu ir Você tem que encontrar Eu estou pegando o cimento Puxando no racerão Um Neuroxy racer? Isso é todo o caminho Do outro lado Eu não estou nem perto Ei, Gregory O que que você foi arrumar O seu animal? Tem que pular aqui? Deve ter, né? A gente sobe essa escadinha Que isso? Ô, o senhor Não pode me assustar, não Dá pra parar, caramba Ah, tava demorando Mas eu tinha que entrar Numa tubulação de ar, né? Sempre tem que ter Essa tubulação maldita Daqui a pouco Vem aquele bichão peludo Que nem louco Querem me matar Desculpa, joguei errado Ó, ó, ó Ó o satanás Aparecendo aqui dentro, ó A qualquer momento Tenho certeza Que eu vou tomar um SUS aqui dentro Lá, 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 ó Vai dar um choque Vou morrer eletrocutado Eu sabia! Filha da mãe! Ô, mas esse jogo Não para, velho Ah, não Ah, não Você quer me dar SUS? Você me dá Mas não bota barata no jogo, não Pelo amor de Deus Oi, é barata pra todo lado, mano Credo Não tem uma tia da limpeza Pra dar um jeito nesse lugar, não? Pô, aí sim, hein Finalmente achar Uma pizza nessa pizzaria Do caramba Ela tá meio cinza e roxa Mas eu acho que dá pra amassar, hein Tô varado de fome, fi Olha os barulhos Quem tá aqui dentro? Ai, caramba! Deram uns 15 tiros de 12 na pop, coitada Não, mas é sério, velho Olha o que aconteceu com a Chica, bicho Tá só o pó da rabiola Eu não tenho nem 5 minutos de gameplay Já tomei uns 15 sustos Aqui, ó, ó Ó o corredorzinho perfeito pra eu tomar outro susto Quer saber, ó? Eu vou sair correndo Olha a barulheira Aposto que é uma ratazana no meio desses lixos podres Vou abaixar aqui E tem uma porta aqui Tem uns cabos azul Uns cabos vermelhos Parece que tem uns cabos faltando Será que eu preciso achar esses cabos pra abrir essa porta? Pô, mas é lógico, né, animal? Tem um baita cabo conectando o painel com a porta Vem que essa porta tá tão podre Que eu acho que dá pra abrir na bicuda, hein? O que é isso aqui? É um bagulho de energia? Uma fácil ferramenta Igual a do meu pai O que é uma fácil ferramenta? Dá pra eu usar nesse painel? Ah, dá, ó Carregue todos os conduites até o nível correto Aponte a fácil ferramenta para o conduite para carregá-lo Eu não entendi nada que eu tenho que fazer Tá, eu tô girando Eu tô passando energia? Eu fiz alguma coisa errada Tem coisa errada aqui Ah, agora deu E a porta abriu Como é que eu fiz isso? Eu não faço a menor ideia Jesus amado É um cenário mais destruído que o outro Olha, amassaram a pau pro coitado da escada Ô, mano, para de me dar susto Essa porta Ah, agora eu vou tomar susto Agora eu vou tomar susto com certeza Tô falando De novo um robô sem cabeça? Quem que é o animal que tá decapitando esses pau pro coitado? Ô, mano, eu tô ficando pistola com esse jogo É dois passos, um susto Três passos, um jump scare Mas que caramba Tava demorando também Tava demorando eu chegar no esgoto Eu sempre tenho que andar no esgoto Aí eu fico fedendo a gambá morto Putrefado Olha lá, olha lá Vai tomar Eu não aguento mais Eu não aguento mais 5 Nights at Freddy's Security Bridge Ruin Ah não, chega, velho Chega É susto atrás de susto nessa carniça O que foi o boneco crocodilo do caramba? Vai ganhar vida e pular em cima de mim também? Com a sarola, viu? Ó, ó, ó Já tá rolando barulho Já tá rolando barulho Você vem, satanás Você vem que eu vou te meter a porrada Vou te dar uma porrada na fuça, irmão Tem que pegar a máscara dele Tá, peguei Não bota essa máscara então, né O imbecil Máscara de segurança Vou equipar ela Pra que que ela serve? Caraca Do nada a menina virou o homem de ferro Eu tomei tanto susto que eu me perdi Eu nem sei pra que lado que eu tenho que ir agora Ah, que viagem, galera Quando eu boto a máscara Por algum motivo eu consigo passar, tá vendo? Eu, hein Não entendi foi nada Aqui a gente tem mais um painel de energia Eu não faço a menor ideia de como é que funciona Vamos girar pra cá Será que eu tenho que parar enquanto estiver no vermelho? Ó, parei Aí eu aperto de novo Não, deu errado Aí eu paro aqui Não, eu... Não tô entendendo porcaria nenhuma Já abri a porta? Eu abri a... Eu continuo entendendo como é que funciona Entramos no banheiro da Barbie Tudo rosa Olha, velho Uma privada rosa Imagina uma privada rosa calabriada de fezes E agora, hein? A porta parece meio trancada Cheio de toro de madeira Os caras tão achando que tão no apocalipse zumbi E se eu usar a máscara? Acontece alguma coisa? Dá pra passar? Mano, como assim, velho? Tá bom, então Eu consegui me assustar com a porta também Pelo amor de Deus, Juliano Ah, não Onde é que eu vim parar? Área aberta, assim Tá bom pra tomar susto Tô falando sério Tem um computador aqui Véi, pra caramba 1.900 Minha avó era sensual Dá pra eu plugar aqui o meu faz... Sei lá o que Ah, que da hora, galera Aqui, ó A gente pode trocar as câmeras Igual o Five Nights at Freddy's original Que da hora, velho Aí eu posso usar o interfone Pra tentar chamar o Gregory, ó Que que é isso? Ah, mano Olha o bicho que me assustou ali na frente Vem cá, ó Lataria, velho Não tem medo de você, não Um balde de água Você já era Enferruja todo Tem pressão minha? Ou esse cenário tá meio que bugando? Será que eu posso usar a máscara aqui Pra poder passar? Ah, dá, galera Ó, tem uma escada aqui, ó Boa Que que é isso? Eu falei Eu falei o bicho ali, ó Esse desgraçado Tá me perseguindo Agora você volta aqui Volta aqui, amigão Te sinta, porrada Não stop looking for me I need your help Gregory Gregory I can hear you If you can hear me Turn off all security Turn it all off Security? What are you talking about? None of this make sense Security knows Find them and turn them all off I can't get out until that happens Gregory? É, eu também não faço a menor ideia Ah, juro, ô gênio Maluco Eu que não vou chegar perto dessa porta Como é que eu vou desligar a energia dela, hein? Cadê aquela lataria do caramba que sumiu? Mano, olha pra esse cenário Com a máscara Que louco Ali, galera, ó Que isso, velho Olha essa estátua Toda cheia de luz Quando a gente tira a máscara Não tem nada no palco Volta a máscara O bichão aparece Olha Cubão de grama do Minecraft Eu posso coletar esse trem Eu nem sei pra que serve Mas eu tô pegando Pelúcia do pesadelo AR Jesus amado Que que é isso? Desative os nós Filhos primeiro Ô mal, Greg, você tá me dando trabalho, viu? É bom você me pagar no final desse serviço Ele falou pra eu seguir o caminho de luz Esse feixe de luz aqui, ó Tá passando o céu Tá bom, eu vou seguir Pra cá Pra cá A gente vira pra cá Desce aqui Vai virando Vai virando, virando Tá indo na direção da porta, mano Como é que eu vou passar pela porta, animal? Ah não, galera O caminho que eu tinha que seguir Era esse cabo que tava no chão Me levava a esse barrilzão aqui, ó Só um jegue mesmo, viu? Ele mudou de cor Agora o cabo tá azul E o coelho tá azul Agora sim eu posso usar aí Rede de segurança Conecte os hologramas correspondentes Mas tenha cuidado Para não cruzar as linhas Ah, minigamezinho da hora, hein? Tá, beleza Vamos fazer o seguinte A gente vem aqui por baixo Cupcake com cupcake Aí aqui a gente vem Traz pra cá E junta no raio Fácil Eita Valeu, chefia Agora a gente consegue passar por essa caixa Posso que aquela lataria, véi Vai aparecer em qualquer momento Ó, ó, ó Vocês vão ver, vocês vão ver, ó Fica de olho Olá, tata de sardinha Pode aparecer agora, ô filha da mãe Oxi Eu voltei pro lugar que eu tava antes? Esse computador é o mesmo Vamos ligar aqui Ah, acho que a gente não podia ver essa câmera antes não, hein? Ó, esse lugar aqui tá meio bugado, hein? Vamos colocar a máscara Ah, aqui tem um outro coelho Ele tá vermelho, né? Então provavelmente eu não consigo ativar ele agora Deixa eu olhar o cabo aqui Ó, o cabo tá vindo aqui Que que é isso, velho? Mano? Esse bicho quer matar eu Nossa! Ah, velho, eu falei que ele ia aparecer Avisei que essa lata do caramba ia aparecer Velho, que horas que apareceu esse bicho? Alerta, estou captando uma entidade anômala na rede Vani Peça a entidade para deixar a área imediatamente Se isso não funcionar, é melhor sair do modo AR e ligar para a nossa linha de suporte 24 horas Ah, entendi, galera Eu acho que quando aparecer a anomalia lá, eu preciso tirar a máscara O problema é que eu não consigo ver o cabo depois que eu tirar a máscara Então peraí, vou botar a máscara Aí vai aparecer esse bagulho Aí eu tenho que seguir o cabo Mas o tinhoso vai aparecer a qualquer momento, ó Nossa, tem vários cabos aqui, ó É uma afiação que não acaba mais Amigão, eu não sou técnico eletricista não, viu? Ó, achei um baldão aqui, galera Vai rápido, pelo amor de Deus que o bicho vai vir Isso, boa Já liguei Cadê o bicho? Cadê o bicho? Galera, não tô vendo ele não Ó, o outro cabo tá vindo aqui Aí ele passa aqui Caramba, velho Ah, é aqui, mano Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ele tá ali, ó Tira a máscara, tira a máscara Ele some Beleza O problema é que aquela lataria também apareceu rastejando, né? Será que ela vai aparecer de novo? Calma, vou botar a máscara Aqui já tá de boa Aqui, ó, é aqui, galera, ó Bota a parada aqui Vai, 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 vai Rápido, rápido Boa, ligou Tira a máscara por enquanto A gente volta Bota a máscara mais uma vez E aí sim a gente consegue acionar o coelho azul Beleza Mais minigame Liga o raio com o raio Cupcake por cima com o cupcake Foi O que vai abrir agora pra gente? É isso aqui? É isso que não tava aberto antes não, né? Agora tem mais um coelho Mas que beleza Vamos seguir o cabo dele O que? O cabo tá conectado Numa boneca da tica Esse jogo não tá fazendo o menor sentido Vamos ligar Beleza, foi Aí o coelho já tá azul Quer dizer Não, tá mais ou menos azul Ah, tá, tem um outro cabo aqui por baixo Tá vendo, ó Mano, um taco de golfe O bagulho tá conectado Num taco de golfe Depois o louco sou eu Beleza Ligamos mais um cabo Ó, ó, ó Barulho, barulho, barulho Tira a máscara Maluco, apareceu barulho Eu já desativei a máscara na hora Deixa eu ver Olha ele, ó Ó o bicho vindo, galera Ó o bicho vindo Pode vir, enfim Não tem medo de você, não Tá, tô tirando a máscara Tira a máscara Era zoeira E agora, hein, o que que eu faço? Eu tenho que esperar o bicho ir embora? Se eu botar a máscara Ele aparece de novo Não, ele sumiu Tá de boa, galera Ele sumiu Beleza, beleza, beleza Ó, tem um outro cabo aqui A gente já liga ele Pronto Nó desativado A gente consegue acionar o coelho Eita, agora tá um pouquinho mais complicado, hein Mentira, não tá não, ó O cupcake vem por aqui E o raio a gente conecta assim Foi Ah, galera A porta com eletricidade abriu, velho Beleza, boa Ou seja É agora que a lataria aparece De novo Eu sabia, velho Eu falei, mano Amassaram a lata de sardinha É agora Que barulho é esse, caramba Tem morcego aqui dentro? Tem uma porta pra cá Ah, não Tá fechada Deixa eu botar a máscara Tá, aparentemente não tem nada aqui Que barulho foi esse, velho Pelo amor de Deus Ah, não, mano Mais desses minigames Que eu não faço a menor ideia Que eu tenho que fazer Eu passo vergonha Que eu não faço a menor ideia Tô me sentindo burro Ai, deu certo Eu nem sei o que que eu fiz Eu tô num lugar aqui trancadão Será que eu posso usar a máscara? Não Eu continuo trancado Ah, essa porta abre Nó, que da hora, galera Esse aqui é o escritório Do Five Nights at Freddy's? É ele mesmo, não é? Aqui, ó Tem uma porta de ferro Que abre pro lado direito Uma porta pro lado esquerdo Que não tá abrindo Mas vocês estão ligados E, ó, tá tudo distorcido aqui, hein Vamos botar a máscara Ah, tem um coelho aqui dentro, ó Beleza Vamos seguir o cabo Pra cá Vamos desfazer esse nó Beleza, foi Aqui não foi completo ainda Tem mais um cabo O cabo tá por aqui? Ah, não O cabo tá pra cá, ó Caramba Tira a máscara Tira a máscara Jesus amado O cara aparece em cima da minha aventa O nó tá numa pizza de peperoni podres Faz o nó Libera o coelho Ah, não, galera Agora a gente tem uns pontos pretos Que a gente não consegue passar Tá, mas tranquilo mesmo assim, ó A gente vira pra cá Conecta aqui E o que eu fiquei, conecta aqui A gente provavelmente vai liberar essa porta Nossa Tira a máscara Jesus amado Tá zona Não, não, velho Não, você não tá vivo, velho Você não tá vivo Te amassaram há 5 minutos atrás, caramba Será que ele tá aqui do outro lado? Ai, caramba Ele tava assim Eu fui muito burro, velho Ó, ó, ó O bicho vai aparecer aqui, hein Ó lá, ó Ciro nas canelas Eu tenho que correr, não tem? Ele vai abrir essa porta, não vai? Não vai? Sério mesmo? Morou então Deu bom demais pra nós Vamos seguir em frente Vira pra cá Só escombro da bomba atômica Isso aqui tá gostoso Pra ver um bicho me perseguindo, viu? Ah, tem um computador escondido aqui, galera Vamos ligar Tem duas câmeras Essa e essa Anomalia detectada Anomalia provavelmente tá nessa televisão, né? Ô, menino Larga de ser besta Ó, essa TV processo Imagina jogar um PS5 Uma TV de 80 polegadas dessa Louco demais O que é isso? O que eu fiz? É, sumiu E eu não tô entendendo mais porcaria nenhuma Pô, mano Logo agora que eu ia me dar bem Nesse monte de escombro E ia roubar a TV Ó, barantes de mim Então eu passei pela TV E vim parar na creche da pizzaria Mas também essa pizzaria é grande, viu? Os donos desse lugar aqui Era bonadaço Ah, não 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 levanta Não levanta, amigão Pelo amor de Deus Não se mexe Vamos por esse túnel agora O que que tá fazendo esses barulhos do satanás? Cadê, cadê? Pode vir, tio oso Eu sei que tem bicho estranho aqui Eu falei Mexe comigo pra você ver Mano, o que que foi isso, velho? Ó, sei lá Eu só sei que Seja lá o que for Eu não gostou da luz da lanterna não, hein? Vem de gracinha de novo Pra você ver se eu não sinto isso aqui no sua cara Dentro de uma creche Sendo atacado por uns bichos estranhos Onde é que eu já vi isso antes, hein? Não dá pra passar aqui Então vamos botar a máscara Pra gente conseguir passar Boa Ah, veio Não, não dá pra passar aqui no sua cara Não dá pra passar aqui no sua cara Reboot, reboot 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 We need to be whole You want me to reboot you? With this? Naughty, naughty Lights on, lights on Turn chandeliers on O bicho tem dupla personalidade Tá completamente, ó Parece que ele tem duas formas A forma sol e a forma lua A forma sol é gente boa e quer me ajudar A forma lua É um completo psicopata Aqui tem mais um computadorzinho A gente pode analisar as câmeras Cadê o bicho? Cadê o bicho? Tá aqui, ó Esse aí, coitado Tá completamente Será que isso aqui é o gerador de energia? Tá Então, eu tenho que virar pra cá Tem coisa aqui, hein Vamos botar a máscara Ah, é um painel especial É um símbolo de lua e sol aqui Na máscara do Fred Mas tem cinco câmeras aqui Ah, anomalia detectada, ó Vou botar na quarentena Beleza, anulamos a lua É isso? Eu sei lá Não tô entendendo nada Ó, aqui tem uma outra anomalia Ah, acho que agora deu certo, hein Sai, 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 sai Acho que tem bicho vindo Nossa, o bicho tá aqui Tira a máscara Eu não consigo tirar a máscara aqui Ah, lascou Eu tô preso Mano, eu não consigo tirar a máscara aqui, velho Aqui dá, aqui dá Nossa, mano Tá, parece que tem alguma coisa aqui nessa cabeçona do Fred Vou botar Aí, ó A gente tem a luz e o sol que a gente viu Ah, mano Olha o bicho falando Olha o bicho falando O bicho vai vir pra cima, não vai? Tem que tacar a lanterna na fuça dele Aí, eu consegui eliminar a máscara Deu certo Ah, eu fiz esse buraco Ah, lá vem um bicho Tá, vem um bicho Tá, vem um bicho Ah, mano Eu não Eu não posso tirar a máscara aqui Toda vez que o ícone tá desse jeito com a barreira Eu não posso tirar a máscara Cadê ele? Cadê ele? Pera, pera, pera Preciso achar um ponto que eu posso tirar a máscara Pera, pera, pera Calma Mano, não dá pra tirar a máscara em nenhum ponto aqui Nem sei mais onde é que eu tô também Tô completamente perdido Olha pra isso, velho Completamente psicodélico Olha isso Pronto Aqui eu posso tirar a máscara Beleza, boa Ah, achei a bateria, galera Boa Nossa, a gente jogou a luz na lua Olha, a véia tá completamente maluca A gente pode descer aqui Tem mais um computador aqui Vamos acionar ele Ó, temos uma Duas Três câmeras Ah, a gente consegue ver ela agora Sendo atacada pela luz E na câmera 1 A gente consegue ver um segundo gerador Eu acho que é só a gente continuar esse caminho aqui mesmo Que a gente vai chegar nele Eu tô sentindo que essa lua vai me atacar a qualquer momento Tá na cara Ah, tem um caminho pra cá, ó A gente passa nesse túnel Vai ter uma portinhola aqui que a gente pode passar Bem psicodélicamente E a gente volta ao modo normal E a gente consegue passar por aqui Pra cá A gente sobe Ah, achou um outro gerador Boa A gente joga a luz nela Agora ela vai ficar completamente perdida Vou aqui embaixo Pra cá Painelzão da pizzaria Pô, vamos roubar esse bagulho Deve valer uma nota Olha, tem um Fred Fazbear Entaladaço no cano Parece até a chapuleta Que eu soltei mais cedo na privada Vamos voltar pro jogo, vai Esses brinquedos não acabam, não? Olha só que eu encontrei, galera Olha O bicho tá travadaço, filho Bom, o Sol pediu pra poder reiniciar ele Não acho que é uma boa ideia, não, mas Tem que fazer isso pro jogo, né? Feliz aniversário Feliz aniversário Vem, vem, vem Criança em perigo Música de segurança Música de segurança Música de segurança Tá grossa, viu? Fechou a porta na minha cara Lá, olha, olha, olha Olha os robôs Por que eles são tremelique? Deixa eu montar a máscara Ah, mas tem coisa aqui Ah, esse robô vai me atacar a qualquer momento Ó, tem uma anomalia aqui, hein? Será que é coelho? É coelho Tá, vamos já analisar os cabos Tem um cabo pro lado de cá Tá, tem essa estante aqui Vamos ativar ela Beleza, foi Ah, mano, tava demorando, né? Ô, desgracento Tem mais nada pra fazer, não? Uma fila de banco pra pegar Uma laje pra bater Só vem me amolar, caramba Tá, eu tô tirando a máscara Satisfeito? Xuxato Mostra uma dessas Pra saber a ação Pra ver se você não sai correndo Quê? Essas latarias Tava tudo parada, bicho Aí do nada decide me matar Amigão, você se decide, ué Ah, lá, 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 lá Ah, mano, mentira O que que eu faço? Ah, quando eu tô com a máscara Ele se mexe Filha da mãe Ou não Ele se mexe a hora que quiser mesmo Tá procurando alguma coisa Provavelmente sou eu Ó, vamos ver Vamos ver se ele me ataca Ah, não ataca Não, ataca sim, ataca assim Mano, tô ficando pistola, viu? Ah, essa porta abre aqui também, galera Ó, dá pra gente passar por baixo, ó Ah, já que eu tô morrendo Pra aqueles bichos toda hora Vamos vir pro lado de cá Tem alguma coisa pra gente conectar Hora de passar a vergonha Aí apareceu O que foi isso? Essa estátua se mexeu? Ah, não, mentira Não, mentira Fica paradão aí, robô Na moral Ah, não, é a porta que se mexeu A gente se do robô Eu não aguento mais morrer pra robô Ah, a mão que se mexeu E mostrou esses bonecos de sol Ele é um nó Tá vendo, ó A gente tem que desfazer aqui O problema é que esse robô Vai começar a se mexer agora Vocês podem ter certeza absoluta Vou sair de perto Fica nem saber Vou pegar aqui meu blocão de creeper Olha lá, olha lá Ó, ó, ó Tem bicho aqui, hein Nossa, você tá aqui, velho Fica parado aí, hein Você fica parado que eu tô saindo Mano, essa estátua não tava aqui, velho Pera Será que se eu virar de costas Eles me perseguem? Pera Mano, o que que tá acontecendo aqui? Tô de olho, hein Eu tô de olho nesse estudo Vamos continuar seguindo Esse cabo que vinha pela parede aqui, ó Lá, 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 lá Tira a máscara Ah, pelo amor de Deus Mas que robô chato, velho Vocês não vão acreditar, velho Tá vendo essa porta Que começou Toda essa fase O cabo que a gente tá seguindo Esse tempo todo E morrendo pros robôs É isso aqui, mano Olha aí, ó Vamos desfazer o nó Beleza De olho, hein, robô Tô de olho, hein Ó, ó Tem robô mexendo Lá, 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 ó Filha da mãe Tá me procurando Sai fora Não, 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 não Tem medo de você, não Nossa, vem que tem um robô Sai, 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 sai Tá me seguindo, tá me seguindo Ah, ele vai me pegar Ele vai me pegar Ele vai me pegar Não me pegou, não me pegou Tá me caçando Ele tá me caçando, hein Cuidado Vem, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vai com ele Vai com ele Vai com ele Liga Vai, vai, vai Conecta rápido Vai, 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 vai Conecta aqui Conecta aqui, conecta aqui Foi Tá, a gente abriu essa porta Sai vazado Sai vazado Nossa, finalmente Graças a Deus Olha, tá rolando um cineminha aqui, velho Os robôs tentando me matar E tá rolando um cinema Fred e amigos em tour Que isso, mano Fred Fazbert tinha até desenho animado Cheiro é cabuloso Ah, com a máscara Nó, velho Deu pra ver É o primeiro Security Breach isso aqui? A pizzaria tava toda Não explodida na tela Ah, tem um computador aqui, galera Não tinha visto, não Tá, nós temos uma lua Tá, nós temos um sol Lua robô Vambora Ó, aqui tem uma anomalia Eu acho que é Ah, é o robô Então não é esse, não Sol Isso que é o sol? Ah, não era a lua Errei Tá, volta de O bicho tá vindo O bicho tá vindo O bicho tá aqui Cadê ele? Ah, ele ali, ó Desgracento Tô de olho, filho Você acha que eu sou besta? Não respondo Ah, o sol tá ali no fundo, ó Perto da anomalia A anomalia tá vindo Beleza, agora é a lua A lua, a gente viu Aqui Beleza Bota em quarentena E aí, por último A gente tem o robôzinho bem aqui E a gente ativa Beleza Olha quem tá aqui Mas não dá sossego, né, amigo? Chato demais Meu Deus do céu E esse mamute? Não tava aqui antes, não, né? Que se tava Eu tô completamente cego Que isso, velho Olha o tamanho da garra do bicho Vamos lá Na moral, velho Não aguento você mais não Você é muito chato Ah, tem uma rampinha aqui Que a gente pode subir na boca dele, ó Que viagem, mano A gente entrou dentro do bicho I'm stuck Help Tá, só tirar a máscara Tem um monte de lixo aqui Mas que delícia O que tá fedendo tanto Chega a queimar minha sobrancelha Esse vento é crequente Eu realmente espero que... Ah, tá Tava na cara, velho Onde é que eu tô? Isso é um carrinho? Galera, não sei o que eu tô andando, não Eu tô sendo levado por alguma coisa Não dá pra ligar minha lanterna, não Tem que andar no meio desse breu Que não dá pra ver um palmo na frente Essa pizzaria é infinita Quanto mais você anda, mais coisa tem pra você andar Eita, eita, eita Nossa, nossa, o capote Hum, ralou o joelho Isso é no mínimo cinco costelas quebradas Ah, mentira, mano Não Isso aqui embaixo Tem uma floresta dentro da pizzaria, mano Chama mais um coelho Vambora, né Mais uma vez Desativando o nó Peraí, peraí Tem um minigamezinho de tiro ao alvo aqui Nó, que da hora, mano Chia ponte Pô, já acabou? Sem graça Ah, beleza Então agora a gente pode dar a volta aqui Mas eu sou ruim também, viu? Vambora, vambora Ó, tem cabo vindo pra cá Nossa, tá escorregadinho o bagulho Vamos lá, galera Tá doido? Ó, 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 ó O bagulho tá atravessando o pântano Tá de brincadeira comigo Ó, ó E o chão tá cheio de gosma Então fica tudo escorregadinho Ali é a gosma Ai, ó Ô, mano Que coelho Filha da mãe Ah, tem mais um bagulhinho de mira aqui Ó, aí sim, hein Aí eu gostei, meu parceiro Ah, não tava demorando, né Chato, chato Mas olha o que eu encontrei aqui, galera Aí, agora sim, mano, ó Poxa, eu não consegui acertar, não? Ah, tá Foi um Foi outro Tem que ser na boquinha, ó Foi Beleza Derruba uma ponte Pra cá E tem alguma coisa importante É uma vala Que não dá pra passar, não Tô completamente perdido nessa fase Mas, ó Os cabos tão vindo aqui ainda, hein Aê Finalmente achei um nó, velho Beleza Desativei um nó de quatro Coisa pra caramba ainda Delícia Ó, ó, ó Ó o bicho, ó o bicho Covarde Ó, continua tendo nó O que é bom E mais arma Ô, delicinha Peiba Lá na frente Ali, ó Peiba Beleza Falta só mais um, ó Lá na frente Foi Ah, não, 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 não Que que é isso, meus amigos Que viagem é essa, doido Olha onde é que eu tô Ah, mano Que que foi agora Eu vou morrer Não, não Não, não Eu também não faço a menor ideia, amigo Chegamos numa outra porta Nossa senhora Esse lugar aqui tá ficando complicado, viu Mas, pelo menos A gente achou Mais um nó Foi Beleza E aqui embaixo Só pula Pula, pula, pula Não Não Maldito cubo do Minecraft, velho Vai Pula, pula Pula, 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 pula Aê, caramba Parece que nunca julou o Super Mario na vida Ah, tem uma cadeira aqui, galera Eu não tinha visto, não, ó Beleza Acho que esse aqui é o terceiro nó Que a gente já desfez Pelo amor de Deus Eu só quero acabar com esse trem logo Eu tô perdidinho Aê, achei o último nó pequeno que tava faltando Finalmente 4 de 4 Agora, a gente tem que dar um jeito de voltar pro coelho Como é que eu faço isso? Não me lembro Ali, ó Tá ali, eu tô conseguindo ver ele, galera Pagou escorregadinho Cuidado Bateu o joelho no chão, fi Já era Mano, o que tá acontecendo aqui, velho? Eu só ouvi nesse coelho logo Pelo amor de Deus Vou conectar nele Opa, agora nós temos uma estrela Tá, pera Aí aqui Ah, não vai dar Eu vou cruzar as linhas Não vou Ah, eu cruzei Tá, pera Então calma Não deu Eu vou começar conectando o cupcake retal mesmo Não tem problema Aí o raio Eu vou por aqui Enquanto a estrela Eu vou pelo outro lado Tá vendo, ó Aí foi, ó Beleza Qualquer nova passagem que vai se abrir Ok Bem na nossa frente Agora, como de acho eu chego lá em cima Será que eu tenho que subir naquele carrinho de novo? Pô, ele tá do lado do painel de eletricidade que eu arrumei, né? Ah, eu acho que é, hein? Entrei nele de novo E a gente vai conseguir passar pela abertura Porque ele tá indo bem em direção Ó o buracão ali, ó Nossa, graças a Deus Eu tô dando fora desse pântano fedido Nossa senhora Mas que breu é esse? Sério? O jogo me parou Pô, mas não dá pra ver nada pra cá Olha só Tá, vamos vir pro outro lado, então Que coisa, Gregory Me explica aí, mano Que coisa você tá falando? Pô, mas esse moleque não me ajuda, viu? Eu ainda tô abismado com o tamanho dessa pizzaria, velho Não é possível Esse aqui é o castelo Disney das pizzarias Ó, um minuto atrás eu tava no pântano Agora onde é que eu tô? No compressor de lixo Olha De novo as baratas nojentas Esse jogo tá querendo que eu vomite Mais um bagulhinho de energia Só que como eu falei pra vocês agora Levou três horas Mas eu finalmente entendi como é que é esse minigame Todas as barrinhas tem que tá no azul ao mesmo tempo Ó, vai dar, vai dar, vai dar Beleza, deu certo Eita, mano Liguei a caldeira sinistra aqui, hein Ah, tem uma escada aqui, ó Vamos subir E o medo que eu tô de aparecer algum bicho de novo Graças a Deus O minigame deu um empurrão covarde lá pra baixo Tem mais um painel de eletricidade Aí de novo É só fazer com que todos os cabos fiquem no azul ao mesmo tempo Então joga um pouco pra cá Joga um pouco pra cá Hum, não vai dar tempo Acho que isso aqui não vai dar tempo não, galera Acho que eu tenho que jogar aqui primeiro, ó Pra dar tempo, ó Ah não, deu certo, deu certo Foi Eita, o que eu fiz agora? Cada vez que eu mexo em alguma coisa nessa pizzaria Tô achando que eu tô fazendo uma cagada diferente Ah, a gente ativou a esteira do lixo Nossa Algum resto de animatrona que foi pra vala, hein Vai virar chapa de metal, meu parceiro Dá pra gente subir aqui? Ah, a gente vai acessar a esteira Entendi, ó Peraí Eu tô indo exatamente onde a Chica acabou de passar Bom, é uma excelente ideia mesmo, viu O que pode dar de errado? Eita Nossa, agora nós estamos no lixão de vez Chica Cê tá aí? Ó, aqui é um caminho sem saída Eu vou botar a máscara Tá, a gente consegue passar por aqui Ah, meu Deus O que foi agora? Nossa, tava demorando Olha lá o satanás vindo pra meu pé O que é isso que tá mexendo? Não me assusto com você mais não, amigão Que coelhinho filha da mãe, velho Ele hackteou minha máscara E agora eu não tô conseguindo usar ela, não O hack é desgracento, viu Esse coelho filha da mãe, ó Já já vai conhecer minha chinela Eu acho que a gente só vai conseguir usar a máscara de novo Se a gente desligar aquela peça ali Que ele ficou cutucando Ó, aqui tem um painel de eletricidade Vamos mexer nele Que é a única coisa que eu faço nessa porcaria de jogo Aí a gente abriu essa porta Meu Deus do céu E que aqui tem cupcake gigante? Ah, que que foi agora? A Chica lá, velho Ela vai levantar Vocês querem apostar a quanto? Eu aposto vintão que esse bichinho vai levantar Nossa senhora Nossa Só joga essa menina covardinha, hein Eu não sei como é que ela não quebrou as costelas ainda Bom, pelo menos a gente foi jogado aqui pra baixo Que é onde tava aquela peça Fala, que que eu falei? Que que eu falei? Nossa senhora, mas parece que a Chica tá tendo um derrame Nossa Eu falei, velho Vocês tão me devendo vintão Cada um de vocês Ah, meu Deus do céu O que que foi? O que que é aquilo ali? Ó o tonto indo descobrir se ferrando Ó, 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 ó Mano, tem alguma coisa andando aqui, velho O que que? Ali, ali, ó Ó a Chica ali Credo, olha Tá revirando o lixo Que porca Eu não consigo passar por ela Eu vou até desligar a luz, mano Agachadinho, ó Na moralzinha Fica aí comendo, fica Nossa senhora, mas isso aí Vai dar uma lombriga Pô, mas lascou Eu tava indo mora a moral Ela veio e me pegou de qualquer jeito Camper do caramba Ah Eu fui burro, mano É porque não é pra eu passar pra lá É pra eu passar pra cá Mais ácido de bateria Como é que eu vou fazer, então? Chica, mas você é porca, viu? Ah, ela tá olhando pra trás, ó Entendi Já tem que ser rápido Antes que ela olhe Calma, calma, calma Vai, 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 vai Ó, Chica, mas você é chato, hein? Vai pro galinheiro botar um ovo, caramba Ó, lá vai a porca Vai, porca, vai Começa a comer uns lixo mesmo Pra arrumar uma lombriga nessa barriga sua Ah, no computador eu posso ir ter fone, galera Ah, vai chamar a atenção dela Não! Tá chamando a atenção lá pra cá Ô, mas tu é burro, hein? Calma, calma, calma Pra onde é que ela vai? Tá vindo pra cá, hein? Ela parou ali E agora? Ah, você tá me zona que ela vai ficar parada aqui Não Você não vai ficar parada aqui Ela voltou a comer lixo Tá, beleza Então vamos fazer o seguinte Vamos entrar aqui de novo A gente pode jogar o interfone pra qualquer uma das câmeras Eu vou jogar pro lado de cá Beleza Ela vai vir aqui, ó Eu vou sair correndo Pera, pera, pera Vai, sebo nas canelas Vai, vai logo Boa! Ah, não, mentira Não, não, não Ah, não Mas que mulher chata Lá vem ela Nossa Caiu uma placa de concreto maciço no pescoço da bichinha Decapitaram o frango Tem até uma loja de doces dentro da pizzaria, véi Tem bolo de chocolate Pô, mas esse bolo aqui não parece estar podre igual as pizzas não, hein? Esse bolão aqui, ó Masso Ah, tá aqui, galera O bagulho que ficou cutucando aqui, ó O coelhão do caramba Vamos plugar aqui O nosso bagulho elétrico E agora a gente pode voltar a usar a máscara Finalmente Meu Deus Tem uns cupcake flutuando Não, essa DLC tá completamente, ó Caramba, filha da mãe Ah, não, mentira A Chica tá vindo, velho Usa a máscara Que se dane Meu Deus, ela tá vindo, mano E agora? E agora? Ah, meu Deus do céu Cadê os maus? Cadê os maus? Abre isso aqui Cadê? 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 Vai, 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 vai Ah, o bicho tá aqui, velho O bicho tá aqui, cara O bicho tá aqui, mano Tem um bloquinho de Minecraft E em cima da privada Ah, mentira, velho Dá um segundinho pra gente respirar Ah, o último nó Espirulitão aqui, ó Foi Olha lá, olha, olha Camper, desgracento Vai, vai, vai Bota a máscara Corre Beleza, ela não tá aqui Vai, vai, vai Coelho, rápido Tá, vamos ver como é que a gente vai fazer Meu Deus, é complicado E olha quem tá aparecendo agora É coelho É galinha Meu zoológico inteiro Mas esse minigame Tá ficando muito difícil, velho Ó, o cupcake Eu teria que conectar Desse jeito aqui Não tem jeito Aí aqui Ah, o bicho tá vindo, mano Vai, vai, vai Vai que eu já sei o que fazer Eu vou morrer Vai, vai, vai Foi Sai, 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 sai Sai Tira a máscara, tira a máscara Não É uma mentira Galinha desgracenta Eu vou fazer frangaçada Nossa É galinhada aqui em casa Tá todo mundo convidado Mas enfim Essa foi a DLC Ruined De Security Breach Não se preocupem Eu vou jogar a segunda parte Eu vou até o final dessa DLC Mas agora se dá uma licença Eu vou ali fazer um Caldo de galinha Metalizado Tchau pra vocês, rapaziada Ô frango do caramba Que ódio Tchau Tchau